DJ Pedro, Cassiano, pega a visão pai Então vai, no tic tac o meu relógio é do camelô Bom dia galera, agora são 8h30 da manhã Eu tenho 4 entreguinhas pra gente fazer Então vamos que vamos né, daquele modelo Bora lá Osmentação é geladeira cheia Simplicidade segue tatuada na essência Infelizmente vários tão vivendo de aparência E nós na luta pra fazer a diferença E nós na luta pra fazer Hoje nossa juventude se encontra perdida A infância já era Pinto a bolinha de gude perder o espaço Com a droga e bebida Os menor quer ser vilão, polícia e ladrão Só se for a Vera Ponto de desilusão Às vezes me pergunto se isso é vida Bom dia amiguinho Flávio Nanáve Fala de entreguinha pra logo cedo Aí sim Fala de entreguinha pra logo cedo Lá em tu agora Na skincarial Que agora é a Heineken Vamos que vamos né Daquele modelo Sempre quando eu vou pra lá Eu ligo antes pro cliente Porque você chega lá velho É mó demora Até chegar na portaria Falar pra você Só por Deus Só que dessa vez Eu liguei pra cliente Ela falou que Quando eu chegasse lá Era pra avisar ela É pra o pessoal que trabalha lá Avisar ela Falei Ai meu Deus do céu Tomara que não demore Falei cara Falei pra falar pra vocês Só por Deus Viu amigão A boca não é boa Viu Vamos que vamos Daquele modelo Deus abençoe o dia de hoje Várias entreguinhas Ficou pra ele fazer Três entreguinhas agora Só que essas três entreguinhas Demorou quase meia hora Entrega em empresa É embaçado Nossa Sexta-feira de manhã É só as buchas É só Empresas Só Você chega lá Esperar na portaria Aí chama o funcionário Que é o cliente Até ele vir Nossa senhora Já viu né cachorro A canseira Que você vai tomar Calma aí tio Olha o retrovisor Pô Então Quando sai Triga pra cedo É bucha Só por Deus Cachorro Vamos que vamos Sentindo em tu Agora Empresa Heineken Vamos ver se nós Pegamos um top speed Lá Que lá tem uma descidora Na mostra Cê tá doido Espero que esteja bom Não troquei o microfone ainda Que falta verba Tem que melhorar Vou trocar de microfone Que isso aqui tá uma bosta Cara Tem hora que pega bom Tem hora que pega ruim Aí a boca não é boa Vamos que vamos né doidão Daquela é modelo É olha Você para o controle De cachetes ou Na final de semana Tem que trocar o pneu Velho Trocar o pneu E óleo da moto Só de pneu e óleo Vou gastar mais ou menos Uns 700 reais Mais ou menos No máximo Na verdade Tem que trocar o pneu traseiro E o óleo da moto O pneu traseiro custa 520 Mais o óleo Mais uns 150 Só que é o seguinte O pneu dianteiro Ele também tá quase no final Já teria que trocar o dianteiro Também Mais 340 Aí bota mais chora Aí bota mais Não aguenta Olha cachorro Ô Domang Você tá doido Vamos que vamos Você tira em tu agora Daquele modelo Enrolando o cabo Já tá em quinta já Eu quero colocar a sexta Só por Deus E o que nunca né Já tava em quinta Vai botar uma sexta Sendo que tem 5 marchas Só Por vir ali na frente Daquele modelo Tá ligado né cachorro Só vral 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 Essa entrega aqui Ela não é muito longe Mas também não é muito perto Pode crer Fora que você tem que dar Mó volta Pra vir embora Só por Deus Cachorro Tem que ir lá pelo Potiguara E tu Pode crer Aí a boca não é bala Vamo que vamo Tacalepau Tem que cortar giro o bagulho Véio Montinha que anda Viu Vai brincando Canceliazinha Famosa Tipo Metade titã E metade Para o bagulho Tem pinta gostoso hoje Pra andar de moto Tá calorzão e também Tá muito frio Tá daquele modelo Fala né Vai que vai cachorro Pega a próxima Entradinha ali ó Pra direita Sentindo o Heineken Vai que vai cachorro Pega a baguinha Auuu Porque eu coloco lá É perfeito Na rua do Grau Qualquer dia de novo Vem só uma vez só lá O alezão lá é top O bagulho é o fluxo A rua do Grau lá Bomba mano Só nego bom no Grau Só molequezica Uma pra baixo E rola o carro Quase chegando Já na entreguinha Vai que vai cachorro Do mangue É logo ali embaixo Na descidinha Tá ligado Descidinha Lá desce dona Parça Vamos ver se nós baixamos Um top speed Aqui agora Máximo que eu dei Foi 143 Vamos ver quanto Dá pra nós pegar aqui Ligando a descida Se tiver carro atrapalhando Cortou né Mete uma quinta Carro na frente Vai atrapalhar eu Filha da puta mano Tem que tirar a mão do acelerador Vamos tentar voltar no pique de novo 35 36 37 Vai 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 137 mano Não foi mais Tive que tirar a mão lá atrás também Por causa do carro Não saia da frente Só por Deus E aí doidão Você tá doido Tamo chegando aqui Já na Reineken Era Diskincareal Diskincareal Foi pra Brasil Queria Agora é a Reineken Direto Troca de nome Será que pode parar aqui? Vou parar aqui mesmo Ninguém falando nada Puta bosta mano Marcaram skincareal Aqui pra mim Só que não é na skin Tô na rua de baixo ali Agora vou ter que dar Puta de uma volta Do caralho mano Pra ir lá Ah mano Será que eu faço Um gatão ali? Puta mano Eu vou ter que ir até lá em cima Será? Nossa mano Vai pegar a entrada Ali embaixo Cara Deixa eu ver ali A entrada Do estacionamento Ali mano Puta Eu vou ter que dar a volta Puta de uma volta Pra ir lá Ah vai tomar no cu Agora eu fiquei bravo Vou ter que ir até lá em cima E voltar de novo Pra entrar ali Que merda Puta bosta Vamos ver se dá pra passar Por outro caminho Mas sei não Que merda mano Não é na skincareal É atrás Tomei no fiofó Agora Vou ter que dar Uma rolezão Pra ir nessa entrega Cara Você tá doido Aí a boca não é boa Viu Ai cachorro Do mangue Eu não vou botar Na contramão Depois dá ruim Só por Deus Viu É cada bucha Que nós pega Tá escrito aqui No papel Vou mostrar pra vocês Vamos ver se vocês Vão conseguir ver Ó Esquicariol Esquicariol Tá escrito aqui Puta bosta E não é na skin É na Atrás do cartódromo Que tem ali Puta que pariu Agora fiquei bravo Puta rolezão Que eu vou ter que dar Pra botar lá agora Você é louco Cachorro do mangue A boca não é boa Viu Só por Deus Doidão Você é louco Cachorro Que merda Tomara que tenha Um retornil Que dê pra ir lá Senão vou ter que ir até lá em cima E voltar de novo Puta bosta Cara O pessoal não marca Certo o endereço Também Aí que esse ferro Depois é o motoboy Cara E a entrega já é longe Já é pouco Que paga 10 reais pra vir Tudo tá de graça Fih Aqui tem que ser Pelo menos 15 Não é só gasolina Que a moto gasta Tá ligado Aí veio aqui E dá Esse beozinho Só por Deus Vamos ver se Né consegue Ir pra lá Tô com pressa Não vai dar pra esperar Não Vamos ver se por aqui Né vai Se não for Né vai ter que Nossa senhora Toitão Ai 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 E agora Qual das duas Sai de baixo Ou de cima Que é rua sem saída De baixo Não Aqui não é Tem que passar Por cima da ponte Só por Deus Cachora da bug Vou ter que fazer Um gatão nervoso Ali É o jeito Cara Ele vai lá Pra trás Pra outro lado Só por Deus Aí a boca Não é boa Amigão Ah não Tem aqui Só fazer gato Não Só virar aqui Já era Que beoy Parça Puta Puxa Cara Cê é louco Mano Só por Deus Viu Aí a boca Não é boa Marca um endereço Mas é outro Nossa senhora Só por Deus Cachorro Aí Fode Com o Botoboy Mano Vamos que Vamos Daquele Modelo Quase Quase chegando Já Até Sei onde Que é Tomar Marca Endereço Errado Motoboy Fode Motoboy Só por Deus Tô com a coca Aqui Essa coca Tá até quente Já Passei Passei reto Passei reto É aqui Passei reto Passei reto Viajei agora Também Já era Cachorro do Mangue Treguinha finalizada Com sucesso Só que não Foi tão sucesso Porque Deu uma errada No caminho Era Deve Estava Lá Do outro Lado Na Empresa Lá Maneira Aqui Véi Vai Ter Que Ser Um Grauzinho Aqui E Esse Grauzinho Foi Da Tá Ligado Né Bagulho É Louco Em breve Fica Bom No Grau É Só Questão De Treino Pode Crer E É Isso Eu Já Botei Encerrando Esse Vídeo Por Aqui Eu Tô Até Bem Bravo Cara Só Por Deus Viu Vai Deixando Like Para Nós Para Fortalecer O Canal E É Isso Falou 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 Fui